Oi, gente! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje foi bem esperado por aqui. Desde quando eu encontrei ele há muitos meses atrás, tá? Nem tantos meses, talvez uns 7, 8 meses atrás. Em uma farmácia em São Paulo, foi na Drogaria e Guatemi, inclusive. E eu vi esse produto lá e eu falei, hum, lançamento da Truss. Eu já fiquei assim, com aquela vontadezinha de comprar. Eu postei nos meus stories e eu recebi a mensagem deles falando que eles iam me mandar o produto pra eu testar e conhecer. Então, eu acabei não comprando, né? Eu aguardei. Recebi, porém eu recebi ele quando eu tava viajando lá nos Estados Unidos. Então, eu fiquei ainda dois meses lá até eu chegar em casa e aí eu comecei a testar ele pra vocês. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar tudo sobre ele, eu vou te contar tudo sobre ele. Então, bora lá começar o vídeo. Mas, Mari, o que é o Illuminate Oil? Ele é esse produto aqui da Truss. Eu achei a embalagem bem bonita, me chamou bastante atenção. E foi até por isso que eu acabei descobrindo que ele era um lançamento na época. Porque eu olhei e falei, hum, que embalagem bonitinha. Aí eu falei, hum, é da Truss, vamos ver. E aí eu acabei descobrindo ele. Eu lembro que na época eu até vou contar pra vocês que eu abri assim pra sentir um pouquinho da fragrância dele. Que eu tava bem curiosa. Mas, basicamente, ele é um óleo reparador de pontas. Ele é pra cabelos ressecados e quebradiços. E tem uma ação antioxidante e antifreeze também. Eu já comecei a testar assim, logo de cara. E eu confesso pra vocês que no começo eu achei ele um pouco pesado, sabe? Ele é um óleo mais oleoso, assim. Eu não sei como explicar isso pra vocês. Eu até demorei um pouquinho pra trazer esse vídeo. Porque eu fiquei pensando como é que eu vou explicar pra eles que ele é um óleo mais oleoso. Mas ele é um óleo, Mari, então ele tem que ser oleoso. Então, o que que eu sinto? Eu vou tentar explicar pra vocês mais ou menos o que que eu sinto. Tem alguns óleos que eu gosto muito. E que eles têm uma textura mais de serum, assim. Até mesmo o Instant Repair da Truss. Eu amo o Instant Repair da Truss. Pra mim, ele tem uma das melhores fragrâncias da vida. E ele tem uma textura um pouco mais grossinha, um pouco mais de serum. Esse aqui, ele é bem óleo mesmo, sabe? Então, eu demorei um tempo até eu me adaptar com ele. Até eu usar ele de uma forma que eu gostasse, assim. Mas eu já vou contar tudo isso pra vocês daqui a pouco. Vamos falar primeiro sobre as principais funções dele? Ele é um produto bloqueador de umidade. Então, esse foi um dos pontos também que me chamou atenção quando eu vi ele na farmácia pela primeira vez. Que eu amo produtos bloqueadores de umidade. Vocês sabem disso. Eu sou viciada em produtos bloqueadores de umidade. Então, quando eu vi esse olhinho aqui, eu falei preciso. Ele também tem proteção térmica. Então, é bem legal. Eu sei que eu já dei algumas vezes aqui a dica pra vocês do Dark Oil. E quando eu dei essa dica, vocês amaram. Então, já fica a dica desse aqui da Truss também. Que ele também tem proteção térmica. Então, dá pra usar ele no cabelo molhado. E depois secar os fios. Gente, eu passei um batom depois de muito tempo. E eu não sei mais viver com batom. Então, eu tô achando que eu tô de novo com batom no dente. Mas vamos ver. Tô, gente. Eu não sei como é que as pessoas vivem. Como é que as pessoas passam batom? Eu não uso batom nunca. Por causa disso. Eu vou tirar um pouquinho daqui de dentro, ó. Vamos ver se agora não vai no meu dente. Ok, retomando. Ele também é inibidor de maus odores. Então, sabe o After Party da Bad Head? Ele tem esse mesmo conceito que é. Você vai no churrasco, alguma coisa que o seu cabelo fica meio fedidinho. Ou então, cheirando cigarro, alguma coisa assim. Você aplica ele depois que ele anula o cheiro. Eu não testei ele no meu cabelo com essa função ainda. Então, se você testou, deixa aqui nos comentários, por sinal. Mas eu acredito nesse potencial dele, porque a fragrância é bem forte. Eu vou falar pra vocês que a fragrância é bem diferente das outras da Truss. Não consigo ligar ela com nenhuma outra fragrância da marca. Porque normalmente as fragrâncias são meio parecidas assim, né? Tipo, Miracle me lembra muito o Instant Repair da Truss. Eles lembram muito entre si. E esse daqui não me lembrou nada. Ele também é um óleo fortalecedor dos fios, que deixa com brilho e tem essa fragrância de alta duração. Eu acredito que seja por isso até que ele é bloqueador de maus odores, por conta dessa fragrância dele, que é bem forte mesmo. E ele é um óleo ideal, como eu falei pra vocês, pra cabelos quebradiços, pra cabelos mais finos, cabelos que estão com as pontas mais afinadas. Essa é a grande função dele. Ah, Mari, mas o que ele faz então? Ele promove essa reparação de pontas e esse controle de frizz. Como atende os danos causados pela exposição solar, pela poluição e vários outros fatores, até mesmo ferramentas térmicas. E ele tem ainda uma ação antioxidante, que é capaz de eliminar os maus odores, aquilo que eu falei pra vocês. Que ele elimina os cheiros de churrasco, cigarro, esses cheiros mais fortes que ficam nos fios, sabe? E ele consegue fazer isso por até 8 horas. Eu fiquei curiosa com essas 8 horas. Como assim, você tá com o cabelo cheirando o cigarro e aí você passa ele e depois de 8 horas vai voltar a cheirar cigarro? Eu acho que realmente a fragrância fica por 8 horas, mas ele anula o outro cheiro. Eu acredito que seja isso, tá gente? E como eu falei pra vocês, ele tem proteção térmica, mas é uma proteção solar também. Então dá pra aplicar ele nos fios antes de ir pra praia ou pra piscina. Gente, eu tô sentindo de novo batom no meu dente, eu não acredito. Eu vou ter que tirar esse batom pra continuar gravando. Acho que não tinha dessa vez. E eu vou deixar o link pra compra dele aqui na descrição pra vocês, de um site confiável pra vocês comprarem já. Mas, bora falar um pouquinho sobre o modo de uso dele? Ele pode ser utilizado de duas formas. A primeira delas é durante o dia. É aquele método padrão que você passa nas pontinhas pra melhorar as pontas duplas e tal. Eu até gosto de passar duas vezes no dia. Uma coisa legal dele é que ele é um óleo que dá pra você usar várias vezes. O cabelo dá uma chupada, sabe? Mas eu que lavo o cabelo um dia sim, um dia não, não usaria ele todas as vezes que eu passasse, sabe? Assim, como é que eu vou explicar isso, gente? Eu não usaria ele de dia, de noite, de dia, de noite, de dia, até eu lavar de novo, sabe? Porque eu sinto que ele dá uma leve pesadinha nos meus fios por conta daquilo que eu falei pra vocês. Que ele é bem oleoso mesmo, sabe? Quando o óleo tem uma textura mais de serum, eu sinto que o meu fio se dá um pouco melhor. E pra uso noturno é aquela famosa umectação que a gente conhece, que eu sei que vocês gostam também. Então você aplica ele bastante nos fios e aí você dorme e no dia seguinte lava o cabelo ao acordar. E ele também pode ser usado como protetor térmico, como eu falei pra vocês. A fragrância dele traz um fundo floral, frutal, assim. Eu achei ela um pouco mais ardida, sabe? Eu gosto de uma coisa um pouco mais suave, como a do Miracle ou como a do Instant Repair. Então eu achei ela um pouco bem perfumada, assim. Me lembra um perfume realmente, sabe? Mais ardido. Não sei explicar isso, gente. Mas a grande diferença que eu vejo, por exemplo, em Body Splash perfume. O Body Splash dificilmente é ardido. Esse aqui é um pouco mais ardido, estilo perfume, sabe? E ele realmente fixa nos fios. Então ele fica por um bom tempo cheirando ainda. E esse é um ponto que eu acredito que vocês devem levar em consideração como bom. Porque todo mundo quer que o cabelo fique bem cheiroso, então... Vamos falar rapidinho sobre alguns ativos principais dele. Pra eu poder dar a minha opinião final sobre o produto. Peguei meu computador aqui. Ele tem Arant Oil, que é um óleo rico em squaleno. Que se fixa no cabelo. E adere às regiões danificadas. Repondo a camada lipídica. E restaurando a estrutura interna do cabelo. Além de auxiliar na fixação de penteados. Ele também tem Macadamia Ester, que em formulações pra cabelo, confere aumento de brilho. Melhora da penteabilidade no cabelo úmido e seco. E aumento da força dos fios. Ele tem um efeito fortalecedor mesmo. Natural Film. Ele é um filme protetor biopolimérico de ação imediata. Que reduz a adesão de partículas poluentes. Proporcionando fios fortes, brilhantes e maleáveis. Além de um couro cabeludo saudável. E ele também tem Vitamina E, que tem ação antioxidante. Que é aquela ação antioxidante que eu falei pra vocês. Combate os radicais livres e evita o envelhecimento prematuro dos fios. Tem uma ação anti-aging. Protege os danos causados pelos raios solares. Auxilia no crescimento dos fios. E combate problemas de queda. Então ele previne o envelhecimento e potencializa a hidratação. Agora chegou aquela hora que a gente precisa falar sobre ele. Então eu vou dar a minha opinião pra vocês. Pra quem não sabe, a Truss Hair foi vendida pro grupo Boticário. Então esse aqui é o primeiro lançamento da Truss. Feito pelo Boticário. Gente, eu falei isso lá no Instagram pra vocês. Mas esse aqui foi o melhor presente que a Benefit já me deu na vida deles. Sério. Tá tão difícil de gravar. Que tá tão quente. Tipo, 40 graus. Eu com todas essas luzes aqui no meu rosto. Mas a gente vai sobreviver, né? E eu não consigo ligar ar, ventilador, nada. Porque senão fica fazendo barulho no vídeo. Como eu falei pra vocês, então. Ele é o primeiro lançamento da Truss com o Boticário. Inclusive eles não usam mais o nome Truss Hair. Eles usam só o nome Truss atualmente. E eu senti essa diferença na fragrância que eu falei pra vocês. É uma fragrância que foge um pouco do padrão Truss. Que é aquele padrão um pouco mais... Daquele tipo de produto que eu lembro que vocês falavam. Vocês sempre comentam isso aqui nos vídeos. Que eles têm cheiro de produto de limpeza. Foge desse cheiro de produto de limpeza. Então acho que pode agradar muita gente. Eu particularmente gosto daquele cheiro mais fresh. Mas tipo, acabei de sair do banho. Eu prefiro esse tipo de cheiro do que cheiros mais perfumados. E... Esse produto tem sido um produto bem polêmico. Assim, bem diferente e tal. Eu fiquei pensando muito, como eu falei pra vocês, antes de trazer esse vídeo aqui no canal. Eu falei, não gente, eu tô precisando. Black Friday tá chegando. A galera quer saber se esse produto é bom, se vale a pena ou não. Então, eu preciso trazer a minha opinião pra vocês nesse vídeo sincera. E foi isso que eu senti com esse óleo. Eu gostei dele. Eu gostei. Mas ele não se tornou um favorito meu, como por exemplo, o Instant Repair. Eu amo o Instant Repair. Eu adoro a fragrância dele, adoro a textura dele, adoro como ele se dá com o meu cabelo. Então, ele não tomou esse posto do Instant Repair na minha vida. Mas, ele é um óleo bom. Eu ouvi pessoas que gostaram dele. Eu ouvi pessoas que não gostaram dele definitivamente. Pra mim, é o que eu falei pra vocês. Eu não amei muito. Mas também não é o pior óleo que eu já usei na minha vida, sabe? E eu até prefiro usar ele um pouco como pré-pull, pré-pull no caso, né gente? Do que como finalizador. Porque eu falei pra vocês, eu achei ele mais oleoso. Então, eu achei que dá uma pesadinha no meu cabelo. Eu não ligo do óleo ser grossinho, sabe? Ser mais grosso. Mas, eu gosto que ele tenha aquela textura um pouco mais de serum mesmo. Se esse vídeo foi bom pra você, já deixa o seu like. Já se inscreve aqui no canal. E deixa nos comentários se você já usou ele. Se você gostou ou não. Eu quero muito saber a opinião de vocês. É muito importante pra mim. Um beijo muito grande. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!